Você sabe por que o Steel Frame está revolucionando o ramo da construção civil? Eu sou Helena Rodrigues, mais conhecida como Dama do Gesso, e seja bem-vinda ao meu canal. A gente fala tanto sobre o Steel Frame, mas no final das contas, quais são os verdadeiros benefícios dele? E se você já gosta desse conteúdo, não deixa de curtir o vídeo, deixar o seu like e se inscrever para poder acompanhar todos os conteúdos sobre construção a seco e Light Steel Frame. O primeiro benefício quando a gente fala do Steel Frame, e esse benefício é o que atrai a grande maioria das pessoas. Para ser sincera, eu acho que, sei lá, não vou dizer 100%, mas 99,9% dos clientes que chegam para mim ou para empresas parceiras como na Steel Frame Design, é a velocidade. Hoje, tempo é dinheiro para a grande maioria das pessoas. E quando a gente fala de obras em Steel Frame, são obras que são pelo menos 3 vezes mais rápidas. Ou seja, aquele prazo da alvenaria tradicional, né? Você vai falar com qualquer construtora, ele vira assim, não, 18 meses, está tudo pronto, pode ficar tranquila. No Steel, gente, são 6 meses. São 6 meses, eu estou falando 18 contra 6. Então é uma velocidade muito superior que você consegue atingir em todos os tipos de obra. E olha só, quando a gente fala de obras comerciais, industriais, isso pesa de forma muito maior. Porque para esse pessoal, tempo é dinheiro de verdade. Ou seja, vamos supor que eu vou construir um hotel. Quanto antes meu hotel começa a rodar, quanto antes eu começo a vender diária, quanto antes eu começo a faturar. Ou seja, melhor para mim. Quanto antes eu começo a rodar uma padaria, por exemplo. Quanto antes eu começo a vender pão. Melhor para o meu negócio. Então o Steel ganha em velocidade, principalmente para esses investidores. Agora, a grande maioria das pessoas também não quer esperar uma vida toda para ter a construção da casa delas. E quantas vezes você escuta aquela história daquela pessoa que começou a casa dos sonhos e ela nunca acabou. Não tem um dilema que o povo fala, né? Que obra não se termina, a obra se abandona. No Steel Frame isso não é verdade. Agora eu vou trazer um exemplo para você. Um exemplo real. Recentemente a Steel F Design fez uma clínica em Maceió. Clínica Arcos. Se quiser depois procura no Google para ver como é verdade. A Clínica Arcos era uma clínica que tinha o tempo previsto de obra para os 18 meses de construção. Aqueles 18 meses famosos que o pessoal falou. E foi uma clínica que o Steel Frame foi feito em dois meses. E a clínica, no final das contas, ela toda pronta, acabada, decorada, imobiliada, foi finalizada em sete meses. O próprio dono da clínica, um dentista, um cliente final, que não sabe nada de construção, falou Olha, eu comprei o Steel Frame pela velocidade, mas hoje eu divulgo ele pela qualidade que eu tenho da construção. É uma obra bonita, é uma obra bem acabada, é uma obra que quando você entra, ela é confortável, ela é mais fresca. Quando a gente fala de Maceió, a gente fala de uma cidade muito quente, né? Então é super interessante. Fora que esse dentista ganhou um ano de faturamento da clínica dele. Ao invés dele ter a clínica aberta lá nos 18, 20 meses, igual a alvenaria tradicional tinha prometido, ele teve em sete. Ou seja, ele literalmente ganhou um ano de faturamento. Você pode ter certeza que isso beira para ele, sei lá, mais de um milhão de lucro ao longo do ano. Porque era uma clínica enorme, viu? Isso eu posso falar com o segurando. Agora vamos para o nosso segundo benefício. O segundo ponto que é muito importante é a sustentabilidade. O Steel Frame é uma construção a ser. É uma construção sustentável. Eu vou te explicar agora por que é uma construção sustentável. Quando eu falo do Steel Frame, eu falo de uma obra que tem muito menos resíduo. Ou seja, a construção civil tradicional, ela trabalha com uma perda de cerca de 25, 30%. Muitas vezes esse desperdício, ele bate 50%. Ou seja, 50% de todos os materiais que eu compro para a minha obra, eu jogo fora. Gente, quanto custa isso? Quanto custa de material que você está jogando no lixo? Quanto custa para o meio ambiente? Quanto custa de frete? Quanto custa de mão de obra? De comprar, receber, armazenar. Depois descartar isso. É muito dinheiro, né? Agora quando a gente fala do Steel Frame, eu trabalho com perdas que variam de 3% a 5%. Eu estou falando de 10 vezes menos desperdício. E aí vem um dado importante para você. Quando eu falo de desperdício no Steel Frame, eu falo de 3% a 5% de uma construção que é 5 vezes mais leve. Para você ter uma ideia, uma parede de alvenaria pesa cerca de 120, 130, até 150 quilos por metro quadrado. Quando eu falo de uma parede de Steel Frame, ela pesa 25, 35 quilos por metro quadrado. Quando a gente joga esse percentual no volume de material, né? Versus o que a gente vai utilizar, a gente está falando de um descarte muito grande. Eu estou falando de 25, 30% dos 150 quilos por metro quadrado. Enquanto no Steel Frame, eu estou falando de 3% a 5% daquela parede que pesa 25, 35 quilos por metro quadrado no máximo. Então a gente está sem clareza que o volume de resíduos que uma obra de alvenaria tradicional gera é muito superior comparado ao Steel Frame. Sem falar do consumo de água. Olha só que dado interessante. Uma obra de Steel Frame por trabalhar com sistemas de construção a seco, materiais aparafusados, encaixados, colados. A gente trabalha com cerca de 5 litros de água por metro quadrado construído. A construção civil tradicional trabalha com cimento, com argamassa, com embolso, com reboco, com concreto. É muita água, né? Eles trabalham com cerca de 500 litros de água por metro quadrado. É muita diferença, né? Então quando a gente pensa no Steel Frame, a gente pensa em muita sustentabilidade nessa parte ambiental, né? A gente pensa num sistema que é eco-friendly, né? Ele é amigo do meio ambiente. Enquanto na alvenaria, a gente não tem isso. E é exatamente isso que faz o Steel Frame ter diversos benefícios. Para algumas coisas, isso é algo muito importante, pesa. Para outras, nem tão. Mas no meu ponto de vista, isso não pesa tanto para você. É o momento de começar a pesar, né? Sem falar da durabilidade da garantia dos nossos materiais. Isso é muito superior. Inclusive, é o tema do nosso terceiro benefício. Vem comigo que eu vou te mostrar o nosso terceiro e último benefício que vai fazer você ficar apaixonado pelo nosso sistema. Apesar de ser uma construção de aço, não é uma construção que vai corroer. Você vai ter pontos de corrosão, oxidação, ferrugem pela sua casa. Não, isso porque a gente trabalha com aço que ele é galvanizado. E ele é galvanizado na siderúrgica. Gente, eu estou falando de uma galvanização que é feito grande. Eu estou falando de uma galvanização que é feito dentro de grandes indústrias. Como, por exemplo, ArcelorMittal, CSN, Uzi Minas. São empresas extremamente grandes que têm procedimentos seriosos quando vão fabricar algum tipo de material, como é o nosso aço galvanizado. E o que acontece? Qual é a importância do aço galvanizado na durabilidade da nossa estrutura de aço? Quando eu falo do aço galvanizado, eu falo de um aço que tem um revestimento de zinco. E o zinco é um material que se sacrifica em prol do meu perfil de aço. Isso faz ele criar uma camada protetora ao redor de todo o meu perfil, evitando que ele inicie um processo de corrosão. E, gente, quando a gente fala do nosso aço de steel frame galvanizado, a gente fala de perfis que já comprovadamente, em testes, dizem que ele, pegando sol, chuva, maresia, dura cerca de 200 anos exposto. Exposto, gente, exposto, tá? Pegando sol, chuva e maresia. E quando a gente trabalha com ele enclausurado, dentro das minhas paredes, dentro da minha laje, dentro do meu telhado, a gente fala de uma estrutura que vai durar cerca de 300 a 1.000 anos. Porque ela está toda protegida ainda pelas nossas plásticas. Agora, eu te pergunto, que construção de concreto, de alvenaria, te dá isso comprovadamente de garantia? Que foi testado e homologado? Não tem, né? Você já ouviu falar de uma obra que dura mil anos? Testado em laboratório? No steel frame, a gente tem isso. E, além da galvanização, tem que pensar também na minha resistência. Gente, quando a gente trabalha com estrutura de aço, a gente está falando de estruturas que são extremamente mais resistentes, são mais seguras. Isso porque a gente não tem o risco de errar a dosagem do cimento, da areia, da brita. Sabe aquela história do traço do concreto? Isso não existe. A gente está falando de um teste, a gente está falando de um material que, ao ser fabricado dentro da siderúrgica, teve todo um controle de fabricação que faz ele durar muito, muito e muito mais tempo. Inclusive, isso é uma estrutura extremamente segura. Para você ter uma ideia, o coeficiente de segurança que a gente utiliza em estruturas de aço é muito inferior ao que a gente utiliza em estruturas de concreto. Fazendo dessa forma a gente economizar muito mais material, ter uma obra muito mais barata. Isso é muito importante. Falei que era o último, mas não vai ser o último, não. Eu vou dar mais um benefício para você de bônus. É a versatilidade. O que eu mais gosto do Steel Frame, que eu já fiz ao longo dos meus 15 anos e eu posso provar, são diversos tipos de construção. Gente, com o Steel Frame você pode fazer casa, você pode fazer prédio, você pode fazer galpão, você pode fazer restaurante, você pode fazer hotel, você pode fazer igreja, você pode fazer um salão de festas, uma boate. Eu já fiz boate, viu, gente? Então ele é um sistema extremamente versátil. Se adapta a diferentes formatos, a diferentes arquiteturas, volumetrias. Ele pode ser curvo, ele pode ser inclinado, ele pode ser quadrado, ele pode ser ouro. O Steel Frame se adapta a diferentes formatos. E você não precisa fazer o seu projeto de arquitetura já pensado nele, né? Para conseguir ter uma obra de Steel Frame. Para falar a verdade, a grande maioria das minhas construções foi que eu peguei um projeto que foi pensado para alvenaria e adaptei para o Steel Frame. Então você tem um sistema que é simples de ser pensado, simples de ser executado e extremamente prático. E para encerrar, agora você já sabe quais são os principais benefícios do nosso sistema. A velocidade, a sustentabilidade, a durabilidade e a flexibilidade projetual. Com isso eu tenho certeza que você está muito mais seguro para conseguir divulgar, falar e até construir com ele ou adotar nas suas obras. Se você gostou desse vídeo e acha que vai ter mais alguém que pode gostar dele também, não deixe de compartilhar. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você quer dar alguma sugestão para os próximos vídeos, não deixe de mandar aqui nos comentários também. E se você quer se aprofundar ainda mais no Steel Frame e saber como esse sistema realmente funciona, não deixe de conhecer os treinamentos da Dama do Gesso clicando no link aqui abaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.